O que é isso? Vem filha, vem comigo Vem filha Mas cadê o Pedrinho? Ele está dormindo ainda filha Ele está lá no seu quarto? Não, está na cama Não, claro que não Ele não está lá, eu pensei que estava com vocês Não, não, mas eu não vi O que? Pedrinho Pedrinho Meu amor Que bom que me ligou Já estava me preocupando demais Não se preocupe de chegar atrasada, meu amor Daqui a pouco a gente se vê Meu amor, o que aconteceu? O que houve? Meu amor, se acalme, o que aconteceu? Está com dúvida? O que aconteceu, meu amor? Fala, Fernanda Carlos O nosso filho sumiu Rapitaram o Pedrinho O que disse? Como assim, rapitaram o Pedrinho? O que? Fernanda Onde está o meu filho, Fernanda? Onde é que ele está? Onde está, Fernanda? Fala É